Eu perdi sua boca O gosto de tudo Eu mato em seu corpo A sede que eu tenho Neste bem que eu tomo De todos os rios Mistura perfeita Dos nossos carinhos O ar que eu respiro No céu se mistura Da boca ofegante E a minha procura E eu vivo nas fontes De tantas delícias Me perco em seus montes Jardins e carências Quando eu provo do seu peito Eu me perco no sabor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo forte e fértil Eu despruto do Senhor Tudo é puro na beleza Nesse amor Na árvore plena Nosso amor conhece O gosto da fruta Que a vida oferece Nós somos a festa E a tosia de vida Brindemos agora O amor e a vida Quando eu provo do seu beijo Me confundo no sabor Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo forte e fértil Eu desfruto do melhor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Quando eu provo do seu beijo Quando eu provo do seu beijo Eu me perco no sabor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo forte e fértil Eu desfruto do melhor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Quando eu provo do seu beijo Quando eu provo do seu beijo Eu me perco no sabor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo forte e fértil Eu desfruto do melhor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Eu agradeço a todos que participaram Aleluia